O cabelinho tá vindo pra cá, venha fora daqui, eu cuido disso, suma daqui, é um ônibus, rápido, rápido! Ei, seu puto, abre a porta! E aí, fala Peterson, foca no peixinho, hein? Tá, tá, descartável, vocês viram o meu robô? Ah, essa boca! A gente não viu, não. É, porque meu estoque de sangue tá meio baixo agora, e ele tinha que resolver logo essa porra pra mim. Se preocupe com isso não, Peterson, eu aviso se encontrá-lo. Escuta, quer comer alguma coisa? Posso preparar um lanchinho na nossa cozinha assombrada. Abre tudo! Tá, comer alguma coisa? Eu vou lhe dar um conselho. Você é um rapaz novo, um rapaz bem apessoado, a barriguinha bonita, os peitos bonitos, invista seu dinheiro em moda! Seguinte, tu não fica cobertando aquele robô filha da puta não, hein, ô seu Zé Bussata. Eu tô procurando aquele arrombado e não acho, já rodei aí pra caralho e aquele filha da puta sumiu. Tu tá f*** comigo, hein? Pode deixar, eu vou conversar com ele. É bom mesmo, senão eu enfio o canudo no teu c*** até tu engasgar. Se esse arrombado estiver aqui, eu vou f***er meu mundo, eu vou comer aquele c*** de lata com minha p**** dura. Tá certo, desculpa. Pitty bicho. Aí, pode sair, ele já foi. Puts, querido, eu não aguento aquele cara, ele é muito irritante e debaixo daquele sovaco sai uma caatinga. Calde a nossa casa sangrar agora! Puts, querido, eu não aguento aquele cara, ele já foi. Tchau!